Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre o Paciente e Outro. Esse podcast tem o apoio muito importante da Dental Brasil, onde a gente compra nossos instrumentais. Quem é dentista, com certeza, se não é de Bauru, do Brasil todo, eles entregam. Mas todo mundo aqui da cidade conhece a nossa Dental Brasil aqui na Pinheiro de Isola. Eles têm Instagram para poder entrega, pelo WhatsApp para quem é da cidade. O apoio sempre com um bom chá, viu? Rá, você vai tomar um chá hoje aqui pelo nosso apoiador da tal chá. Eles mandaram esse chá aqui para a gente poder fazer, é uma novidade, espero que vocês gostem. E também na Padaria Guela, uma padaria aqui da cidade, um lugar que você pode tanto comprar comidas, salgados, doces. Você pode ir lá almoçar ou pedir alguma coisa, fazer uma reunião. Um lugar muito bacana para conhecer aqui, se tiver a chance de passar por lá. E está mais do que convidado, tá bom? E hoje o episódio era a Raíza Bernard, né? O convidado é com uma participação especial da Maria Cecília, vamos falar assim, pode ser? Obrigado, você está aqui mais uma vez. A Maria Cecília está tipo assim, é... Está em casa. É, está em casa. Não é a primeira vez, ela já sabe onde ela vai, já entra. Sabe aquelas visitas que abre geladeira? É a Maria Cecília. Eu já estou assim. Eu adorei. Obrigado por você estar aqui hoje. Obrigada. Sei que seu tempo é difícil, corrido, faz... Acho que não tem pouco alguém que está... Ó, vamos marcar, vamos marcar. Ultima vez que você esteve aqui, a gente não conseguiu fazer nada. Verdade. E agora... Ai, o Zé não pode falar isso de mim. O que é que eu não posso falar? Eu não tenho tempo. Eu sempre ia. Não, você tem a vida corrida também, mas você está aqui, está aqui, né? A Raíza... É, difícil. Eu falei com ela, deve ter uns três meses que eu ia fazer isso. Ficou uma conversa sem data, quer dizer, não marcamos nada. Daí, ela vai falar depois do que ela veio fazer em Borô dessa vez, mas ela tem um compromisso amanhã, vai dar uma palestra aqui para um evento da Smiley Train, isso, né? Ah, exato. Para isso que você conta mais detalhes. Sim. Daí eu falei, então vem antes e é a gente, daí... E deu certo, estamos aqui. Daí eu falei, Maria Cecília, passa lá um pouquinho, né? Dá uma... Nossa, adorei. A última vez que você viu, né, Maria? A gente estava em uma super missão também. Está sendo um terreno. Aham. É? E o Berlândio... Ah, você foi também, não é verdade. A gente estava juntas. Então, é muito bom sempre a gente se reencontrar. Ó, está quente ainda. Se copo engana a temperatura, mas... Uma boa degustação aí. Deixa eu pegar mais água ali enquanto vocês vão falando. Uhum. Pode falar, Zéia. Não, Zé, eu perrei em Uberlândia. Foi lá no hotel. Ah, meu. Que reanlho seu. A gente estava no hotel, em um quarto da Maria, primeiro, que era do meu lado. E eu falando, Maria, onde você está? E sim, sim. E aí, teve uma noite que teve uma briga de casal. E assim, estava muito alto. E eu mandei o ensaio para a Maria. Eu falei, Maria, você está escutando isso? E ela estava dormindo. Ela foi dormir no outro dia de manhã. Nem aí para o barulho. E aí, eu achei que eu estava exagerando, né? Eu falei, meu Deus, será que ela não ouviu? E aí, tinha a vizinha da frente que ela pegou e estava sentada quando a gente subiu. do elevador. E ela falou todo episódio. E assim, foi gritarinha. O cara gritando. Eu falei, meu Deus, como que a Maria não ouviu isso? Ela tem um sono super pesado. Então, está entendendo. É bizarro. É bizarro. E aí, eu peguei e gravei lá no hotel. Eu, no olho mágico, olhando tudo. Foi muito engraçado. E ela desmaiada do lado. Eu não ordei. Eu não ordei. Eu também. Se eu dormir assim, não tem o que faz eu levantar, não. Não sei. Você fala assim, dorme agora, eu deito aqui e é só amanhã. Não, não, gente. Não tem jeito, não. Não consigo. Não consigo. Sério? Não, não desperto rápido, não. Nem um. Nem um. Caramba. Você fala assim, vai dormir, eu deito e vai. Daí, não. Mas a Maria Céssica também fez ortognática, né? Assim, faz seis meses, ela está tendo uma respiração melhorada, né? Ela está... A entrada de ar está mais fácil aí, né? Eu tenho muito tempo. Uma vida, um sono. É. Agora, os lábios estão encostando mais fácil. É muita coisa aí que está... Entendi. Entendi. Estou entendendo. Está diferente aí. Eu não estou entendendo. E ela está se acostumando. Ainda tem só seis meses e pouquinho que fez a cirurgia. Não. Entendi. Nem acredito, hein? Sete meses. Como passa rápido. Nossa, que rápido, né? Passa rápido demais. Caramba, parece que sonhou, sim, né? Eu gravei o pré-ordinário. É. Fez a live, né? E depois gravou o pré. Muito rápido. Muito rápido. É a propaganda de todo mundo aqui. A Maria Cecília. Aham. É? É a aluna, a dentista e a paciente mais famosa que tem aqui. Oh, maravilhosa. É tudo junto. É isso. E hoje uma menininha lá do hospital, ela estava lá na boca. A hora que eu estava lá, ela falou que eu sou... Ela se... Olha eu, não sei. Pronto, é. Está vendo? Que linda. É referência. É referência. Quando acontecer isso, sabe o que você faz igual eu? Vai embora. Tipo, já ganhou o dia. A pessoa já quer ser você. Imagina que honra. Muito bom isso. Muito bom mesmo. Muito legal. A pessoa fala que queria tirar a dente com você. Então você vai ter que tirar todo dia por um bom tempo para poder treinar. É difícil, né? É. Mas é legal, já aconteceu muita coisa. Hoje teve vários episódios ali para contar. E sempre é assim, né? A gente acorda. Aham. O legal de atender paciente, você não sabe a história que você vai escutar. Não. Não sabe o que você vai vir. Eu imagino. Esse dia teve uma paciente que chegou aqui, não precisava de prótese nem de implante. E ela falou assim, ó. Só queria que tirasse tudo e colocasse um protocolo, né? Que é aquelas próteses totais que é presa sobre o implante. Mas não tem indicação para que você vai fazer isso, né? Um desperdício, né? Tem gente querendo ter dente e quem não tem... É lógico. Quem não tem nenhum dente, essa prótese é uma boa indicação. É uma ótima reabilitação. Mas para quem tem dente, eu falei, não. Nunca que uma prótese vai ser igual. E para explicar isso. Bizarro. Porque quando o paciente chega com a ideia fixa, já sabendo que quer alguma coisa, você para mudar essa ideia, é difícil. E você sabe hoje o que aconteceu também? Teve gente que veio para operar e não conseguiu fazer, que às vezes a pessoa já sai de casa com a ideia que não vai fazer. Tipo, ela vem para o consultório, né? Ela sabe que vai passar por algum procedimento. Ela vem até aqui para falar, não quero. Caramba! Eu quero, você monta tudo, você explica, já está sabendo, planejado, a pessoa não faz. Então, às vezes, tipo assim, é lógico que sempre nesses casos a mãe fica brava, né? Porque, tipo, a gente que é pai também, ou quem tem compromisso, sabe? Que para a vida, traz o filho, chega aqui, daí não quero fazer hoje. Pô, não falasse, né? Não saia nem de casa, às vezes, né? Mas tudo bem, tipo, conversa, uma outra hora sai. Porque tem uma coisa em atendimento, mas a Cecília sabe disso. Quando o paciente, você fala assim, ó, vou fazer. Não dá para eu segurar alguém na marra aqui, não tem como. Principalmente, quando a pessoa já tem um entendimento, não posso forçar a fazer nada. Então, ó, não quero fazer. Tá bom, a gente faz outro dia. Às vezes, está dependendo disso para pôr aparelho, para fazer alguma coisa, e trava o paciente. Então, é, principalmente isso, quando vem de longe ainda viajar. Mas se o paciente não quer, tudo bem, não quer, beleza. A gente explica, fala, ó, vai atrasar, tenta convencer de alguma forma, mas se não é o dia, não é o dia. E daí, às vezes, acaba de sair, vai lá na frente, né? Leva aquela bronca e volta. Não, agora eu quero. Não, agora eu não vou fazer. Agora eu não vou fazer. Eu já fiz isso. Não, várias vezes. Eu ia falar isso agora. É porque eu acho que, às vezes, o paciente, quando ele chega no momento ali de fazer, às vezes caiu a ficha no quão, às vezes, pode ser delicado ou não sei. E aí, decidiu me chamar a hora. Eu já fiz isso. Eu também já fiz isso. Quando eu ia... Com o paciente, é? Com o paciente. Com a hora ainda. E aí, eu tava lá, era pra eu extrair o anino, e eu já tinha feito alguma coisa de manhã, e era uma anestesia na região anterior. Eu tava muito... Dolorida, assim, né? Nossa, eu não queria, não queria, não queria. Aí, à tarde, era pra eu extrair o anino, eu falei, eu não quero, eu não vou. Aí, eu cheguei lá e falei, eu não vou fazer. E não teve quem começou a fazer. Aí, eu levei aqui e levei lá no centro de hoje em dia. Daí, você deixou? Lá, eu deixei. Mas, tipo assim, eu tinha total consciência do que era, e eu não queria fazer. Não queria de novo hoje, não. Aí, meus pais falaram, não, então não vai fazer. Não, mas o que eu falei, é da questão do paciente... Ele senta, sabe? Todo material, que isso é estéreo, joga fora quando não usa, né? Que custa um dinheiro. E daí, não faz. Daí, chega lá na frente, leva uma bronca, volta. A mãe, não, agora você vai sentar e vai fazer. Você fala, não, agora não vai. Porque já... Assim, eu não desisto na primeira, né? Eu tento convencer, assim. Não é assim, de simples. Ah, não quero. Sim, sim. Porque ninguém quer tirar dente, ninguém quer levar uma anestesia. Às vezes, tu quer passar por isso. Mas tem que fazer, vamos fazer. A gente tá aqui pra ajudar. Você imagina que eu dou notícia todo dia. Oi, você tá aqui, vim ver a sua radiografia. Ô, você tem quase terceiro horário pra tirar. Quase que metade do dia é isso. Oi, você veio aqui. Ó, se tem um dente que não nasceu, não tem espaço, tem que tirar. Então, é a notícia ruim o tempo inteiro. É uma notícia ruim, sim. É uma notícia de algum procedimento o tempo todo, né? Sim. Delicado, né? Então, isso acaba acontecendo, né? Daí, fala, nossa, vou lá no tio que tira dente. Não quero mais isso. É imprevisível, né? É tudo. Mas uma coisa, tem que lembrar sempre. Deus que pôs o dente ali. Eu só aprendi a tirar pra ajudar, entendeu? Não tem essa culpa. Eu não consigo olhar pra você. Nasce um dente aí incluso pra eu poder fazer. Exatamente. Viu? Agora, falando em famosa, você viu que ela tava na TV. Eu vi. Pois é, é verdade. Ó, a gente fez uma live no meio da pandemia, né? No meio da pandemia. No meio da pandemia. Eu lembro certinho. Eu fiz daqui, ó. Eu tava sentado no seu lugar aqui, com a câmera pra cá. Uhum. E a gente falou várias coisas. Daí, veio o projeto do Beleza Fissurada, né? Que continua ainda aí. Sim. É, acho que tudo começou no meio dessa pandemia, né? Quando eu sempre quis muito falar sobre a fissura na palatina, enfim, quando eu era adolescente. Mas eu nunca pensei em qual momento que eu ia realizar isso, né? Falar sobre... Porque era um bloqueio muito grande, enfim. E aí, foi no meio dessa pandemia. Porque quem te vê hoje, nunca acredita nisso. Você sabe, né? Sim. Na verdade... Eu já te conhecia, assim, pra frente, falando no Instagram. Uhum. Gravando stories, tudo ali. Já uma maquiadora, na época, já fazia isso, né? Então, você já ajudava outras pessoas na autoestima. Exatamente. Imaginar que você, mais nova, tinha isso de bloqueio, de falácio, é muito difícil. Nossa, demais. Entendeu? É, as pessoas, elas me olham hoje e elas têm essa imagem, um retrato de uma mulher, né? Empoderada, forte. Realmente, eu sou isso. Mas, é, o que me fez me tornar isso hoje é exatamente esse bloqueio que eu tinha quando eu era criança, adolescente, de não conseguir falar nada sobre. Então, o que me motivou... Mas, você acha que isso acabou, de certa forma, te prejudicando, mas, ao mesmo tempo, te dando força pra... Exato. Os dois. Né? Os dois. É, então, isso me moveu pra que eu pudesse ser uma referência, mas trabalhar muito mais comigo, psicologicamente falando sobre poder me aceitar melhor, pra mim poder repassar isso pra outras pessoas. Não ter limites mentais, assim, de que você não pode ou não consegue. Exatamente. Porque acontece isso, né, Mar? Quando a gente fala, assim, pra alguém, ó, você não consegue fazer. Tem gente que fala, ah, então nem tenta. Tem gente que, se escutar um não, nem tenta. Sim. Tem gente que, se escutar um não, não vai parar de tentar até conseguir, né? Exatamente. Então, a gente pode levar isso pros dois lados, né? É, então, quando eu comecei a falar de fissura, pelo menos no Instagram, muitas pessoas, elas me julgavam e falavam, você realmente vai falar sobre isso, né? Eu até perdi um pouco de número de seguidores, mas era uma coisa que não importava pra mim. Eu vi que eu precisava realmente falar sobre isso. Mas, na história, que momento foi isso? Eu te conheci, falei, eu te conheci num convite de uma live, né? Na pandemia. Aham. Era naquela fase ali? Foi naquela fase? Daquela fase. Bem no começo. Daquela fase de pandemia, enfim. 2020, então, ali, né? É, 2020, 2021. E teve alguma virada de chave, tipo, quando você pensou, tipo, ah, agora eu quero começar a fazer isso por onde é isso? Exatamente, quando começaram a me questionar. Essa foi a virada de chave, né? Quando me questionavam por que eu deveria falar sobre isso. Falei, calma. Eu preciso falar sobre isso. Isso faz parte de mim, da minha história, sobre quem eu sou. Por que não? A gente fala sobre tantas pautas, né? Sobre vários temas. E por que não falar sobre a fessura? Aí veio a ideia de fazer a primeira live, que foi com a Bruna, né? De falar mulheres fessuradas e sua autoestima. Porque a gente fala tanto sobre autoestima, empoderamento feminino. A gente não fala da questão da mulher e ser uma mulher fessurada, né? Então, acho que trouxe um grande diferencial, assim. Onde as pessoas começaram a conhecer, querer saber mais sobre, né? Então, foi muito legal. E eu nem imaginava, assim, o quanto que isso ia repercutir, sabe? O quanto que isso ia engajar tanto. Mas não por querer status ou algo do tipo, mas pra realmente passar mais informação. Não, eu entendo. Não vai chamar atenção. Ao mesmo tempo, né, Maria? A gente tá longe de falar que as pessoas entendem, sabem o que é. Ainda tem preconceito. Ó, toda semana é um paciente que vem aqui gravar ou dar um depoimento. Ele fala que sofreu bullying. Ele fala pra não fazer. Falar a verdade. Vou te falar a verdade. É até ruim essa notícia, mas nunca vi nenhum paciente que já chegou aqui pra fazer uma ortognática ou enxerto que fala assim, nunca sofreu bullying. Ah, não é. Jamais. Nunca, assim, ó. E eu acho engraçado. É igual algum paciente que é do Centrinho e nunca foi no zoológico. Não existe. É. Entendeu? Sempre. Você já foi? Sim. Ah lá, não tem. Mas é muito bizarro isso, porque assim, por exemplo, eu... Não, eu falei brincando, mas isso é sério, assim, é uma coisa super séria. É que eu depois fui falar do zoológico e acabei fazendo vocês rirem. Mas eu falo assim, porque é uma coisa assim que... Eu queria que chegasse o dia de chegar o paciente aqui e falasse assim, você já sofreu algum bullying na história, na sua vida, na escola? Ou falasse assim, a pessoa já estrapalou alguma coisa? A pessoa fala assim, não, eu nunca sofri bullying, sempre me aceitaram, entendiam o que eu falava errado no começo? Não, sempre tem... Não. Você vê, e olha que ano a gente tá com tanta informação, tanta informação fácil que chega. Mas a pessoa, por mais que a gente... Que o mundo que a gente tá inserido, isso é normal, você vê, as pessoas sabem e aceitam isso daí de uma forma legal, bacana, tem essa acolhida, mas é por causa do lugar que a gente tá e as pessoas que a gente convive. Exatamente. Saiu desse nicho nosso e desse círculo aqui, a coisa não é super assim. Vocês sabem disso mais do que eu. Sim, tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, que é a influência do local mesmo, do local, da família e tudo mais, porque uma vez eu ouvi a mãe de um funcionário falando que o filho dela não ia passar por isso. Porque a forma como ela ou ele não ia passar por isso. Mas aí eu falei, não é a forma que você ou é a forma como os outros veem ele. E ele vai passar por isso. eles querem ou não foram em algum momento. Então, ele tem que estar preparado pra saber o que fazer ou não acontecer. Não é que ela falasse, ah, você nunca vai passar por isso. Porque se acontecer, aí vai fazer o quê? Sabe? Na verdade, todo mundo passa por problemas assim na infância, não tem a aceitação da turma. Isso é normal em alguma fase da vida, você não tá inserido, você é dessa tribo e tá tentando estar em outra. E tem essa diferença ali pra poder ter a aceitação, né? Isso existe e acaba sendo... E é lógico, tem que encorajar a criança e tudo mais. Eu acho que é importante preparar ela pra se acontecer, sabe? Tipo, reforçar ela quando ela é tão boa quanto as outras crianças e tudo mais. Mas não falar que nunca vai acontecer. Porque eu acho que aí o trauma é maior pra criança, sabe? Quando acontecer. Eu acho que os dois lados tem que estar preparados. tanto a sociedade quanto a pessoa que tem mesmo e a família. E não tem essa... Porque aí acaba sendo uma coisa que é referente sobre ela, não sobre o filho dela, né? Porque ela não quer que ele faça por isso, mas ela tem que assentar a realidade de que uma vez isso vai acontecer, vai acontecer uma, duas, três, várias vezes. E aí ele não vai estar preparado, entendeu? E daí a gente tá pulando conversa. E daí como que foi? Dar as lives, tudo beleza, fissurada pra chegar na TV? É longe tudo, não é? Ou é tudo perto? Nossa! Assim, é um misto, assim, de coisas que foram acontecendo, assim, muito... Realmente, uma perto da outra, assim. Mas foi uma trajetória, né? Então, assim, eu jamais imaginei estar na televisão, né? Jamais, assim, jamais me imaginei tendo modelo também, modelo de batom, né? Mas foi toda uma trajetória, começando com as lives, depois senti que tinha que ter... Nasceu uma página pra falar sobre representatividade, inclusão, diversidade, ocupação, né? Várias coisas. E como que consegui chegar nesse caminho, né? Eu sempre trabalhei muito dentro de beleza e moda, tanto é que... Então, sim, isso sempre foi seu, né? É, sempre. Então, dentro do nicho que eu trabalho hoje, eu quis trazer isso pra dentro, a fissura pra dentro desse mundo de beleza e moda. Porque eu sempre sentia a necessidade de ter pessoas, modelo, atuantes, enfim, dentro desse mercado. Eu falava, por que não, né? Então, eu acho que ia acontecer muito um network de eu conhecer pessoas e questionar mais sobre isso, né? É, porque pessoas com fissura também consomem maquiagem, produto de beleza, como qualquer outra pessoa, né? Exatamente. Então, eu sentia muita necessidade de ver, por exemplo, um catálogo de revistas com mulheres que nasceram com a fissura. Eu nunca vi, né? Então, foi muito legal, assim, quando, por exemplo, eu recebi o convite pra participar de revistas, né? Televisão. Então, as pessoas foram me conhecendo através dos posts que eu fazia e entrou esse contato de curiosidade, de saber qual é o mundo desse universo da fissura lá pela China, né? E eu sempre estive muito aberta pra poder falar sobre, né? Pra que a gente possa expandir cada vez mais, pra que... É o que eu sempre entendi que a gente fala, né, Maria? Pra não ficar um ciclo rotativo pra gente falar de fissurado pra fissurado. A gente precisa trabalhar isso e desenvolver ainda mais pra que isso se espalhe, sabe? Pra que o mundo conheça o que é a fissura. Assim como outras deficiências são conhecidas, né? Como autismo, síndrome de Down, enfim. Por que não? A fissura não é tão conhecida assim. E é a malformação mais comum, né? Exatamente, né? A gente tem milhares de pessoas aí com potenciais incríveis. Mas você acredita que, ó, eu não sei, da Maria Cecília eu sei que ela já falou, né? Ela foi a primeira a estrear a cidade, né? Mas eu fui ver uma pessoa com fissura, somente eu devia ter uns 15 anos, 16, que eu lembro, assim. Na minha cidade não tinha, não lembro de ninguém onde eu morava. Ou então tinha, mas meio que era excluído somente, né? Não, mas assim, não, eu morava em Cafelândia, né? Uma cidade pequena, não lembro. Não tinha ninguém, assim, na escola, assim, eu não lembro de ninguém. É engraçado isso. Eu tenho uma prima que moro em Paraná e que tem a fissura. E ela me falou que ela nunca viu ninguém com fissura lá em Paraná. Ela nunca viu. Então, e eu que sou em São Paulo também, é muito difícil de eu ver alguém com fissura. Você fala no dia a dia, né? É, no dia a dia, é muito difícil de eu ver. E aí, quando, antes, quando eu vi alguém que tinha fissura, eu sentia vergonha. Eu não gostava de ver. Quando você via outra pessoa? Outra pessoa. Por quê? Porque era como se... Eu não sei qual o sentimento que era esse, mas eu tinha... Ah, uma coisa sua. É, eu tinha vergonha. Não tinha motivo. É porque, assim, eu não tinha a alta sensação de mim mesma. Então, quando eu vi uma outra pessoa igual a mim, eu também não queria sentar. Então, eu me sentia constrangida. Não sei se você era assim, Maria. Quando você via alguém que tinha fissura na sua cidade, você sentia vergonha? Tipo... Não. Sim, eu tinha vergonha e eu não queria ver. Uma vez tinha um menino que entrou dentro do trem, ele tinha fissura, eu mudei devagar. E aí, eu falei, gente, e hoje é muito diferente, porque eu quero olhar, quero conversar... Você quer já trocar o número pra conhecer... É, sabe, porque eu acho que isso é... Foi um processo de alta sensação. Então, quando você se aceita, você aceita o universo, sabe? As pessoas... Acho que eu tô entendendo. Tipo, é igual você chegar em alguém que você gostou, você fala assim... Qual é o seu telefone? Você vem, já te vai. Onde você me trata? Então... É tipo um jeito de puxar papo, assim, Rana? Sim. Então, assim, hoje é muito diferente. Eu não tenho essa vergonha, não tenho esse bloqueio de ver as pessoas como eu, assim, e hoje eu quero ter curiosidade de saber... Tem mais alguém na sua família? Que nasceu com fissura? Não, tem a minha prima que é a esposa. Não, a prima, né? É. Mas fala na sua casa ou não? Não, na minha família não. Pai, mãe, não. Só eu. É? Só eu. E... E assim, meus pais super foram minha base, assim, sabe? Não falamos sobre eles, assim, mas eles foram minha base demais, assim, que me acompanharam em todo o meu processo de tratamento, de viagens até o centrinho, né? Enfim, então, sempre estiveram comigo e agradeço muito, assim, sabe? E é muito importante isso, né? Igual a Maria falou sobre a mãe falar pro filho ele nunca vai passar por isso. Então, meus pais foram ao contrário. Eles sempre me prepararam pra que um dia, se acontecesse algo do tipo, né? Não aceitar também, mas assim, saber enfrentar, sabe? Mas conheceu a mãe da Maria Cecília, já? Já, exatamente. Eu tava falando com ela aqui agora, um pouco antes do podcast aqui. Mas é muito importante, porque quando a gente nasce com a cintura, os pais também são, né, movidos ali, né? Demais. Eu falo toda cirurgia, o filho opera, mas os pais passam pro hospital junto. Não tem como, né? Não tem como. Porque a mãe sofreu mais que eu. Não, ela tá... A Maria Cecília ainda fez o Tognath, que voltou pra Bauru rapidinho. Ficou 15 dias, nem isso, né? É. E as vezes foram embora, eu fiquei sozinha. É? Então, não... É isso. E aí, a sua mãe não queria ir, né? Ela não queria ir embora. Mas eu tava exaustada. Eu falei, não, vai embora. Eu me viro. Porque, tipo, eles já estavam pegando pra eles, né? É. É uma carga, assim, muito... Não vou dizer pesada, mas é algo que não é fácil. Não é fácil, né? Então, por exemplo, vinha minha mãe, vinha meu pai, vinha minha avó, vinha minhas irmãs comigo. Então, a família também passa pelo desafio, pela dificuldade, por tudo. Mas você imagina um paciente que faz... Que faz um enxerto, por exemplo, né? Na época certa. Daí, o pai não vai chegar e pedir uma pizza e comer na frente da criança. Eles vão fazer... Eles vão tentar ficar ali na sopinha, num caldo junto. Exatamente. Ou se vai comer e não deixa a pessoa ver, porque a dieta, se tem a comida, você come a comida que tem ali e consegue passar. Mas é horrível você não poder mastigar alguém do seu lado comendo um lanche. Exato. Como eu passei por isso? É isso? Você não vê e ter a comida sua, você passa, beleza. Você não tem a vontade. Agora, você vê alguém comendo... É. Do seu lado, assim. É igual você tá com fome, alguém com um lanche do seu lado. Você vai dar um pedaço. É. Então, o problema é isso. Então, os pais são operados juntos, ou pelo menos, assim, ou são... Passam pelo pós-operator juntos. Não tem como separar. Em todo o processo, né? Então, eu vou marcar a data. Tem que marcar uma data que é boa pra mãe, pro pai, pro paciente, pra escola. Tem que tentar achar esse meio termo. Por isso que acaba que as férias nossas, a época de férias nossas, é uma época de correria, assim, de mais serviço, que é a data de escolha pra todo mundo, né? Sim. É verdade. É. Essa é a fase de escola também, né? Atrapalha, né? É. Você, às vezes, faz a cirurgia, e aí você precisa notificar a escola que você não vai poder estar ali, e aí atrasa o processo de aula, de aprendizado. Então, é tudo um... É, uma programação pra fazer. Não é simplesmente vem, opera, no susto, assim, na empolgação, não. Tem que estar tudo programado. Sim. Exato. E, assim, são cirurgias eletivas, né? Mas que fazem parte do tratamento, assim, tem um protocolo do tratamento com fissura, assim, em relação à minha especialidade do buco, né? Eu falo mais que é o que eu tenho mais... Sei das outras, mas, assim, do que eu tenho mais a programação que eu participo. Então, principalmente, na época do enxerto, é uma época delicada, porque o paciente tá ali meio... Quase entrando na adolescência, né? Mais novinho. Então, é totalmente dependente dos pais nessa época. Então, ah, vai operar. Tem que estar os pais de acordo, e os pais que trazem e levam os filhos, né? Então, nessa fase é muito... Aham. Na ortognática, ainda, às vezes, pega o paciente numa época mais velha, às vezes já tem carta, às vezes já mora sozinho. Já é um pouco mais independente, mas na fase mais nova é muito, muito importante os pais. Em maio, em maio. Não tem como. Não existe isso. E, assim, pelo menos uma cirurgia dessa, 20 dias de dieta líquida, o paciente vai ter que comer ali a cada 2, 3 horas no máximo, ali seguir uma dieta certinha. Então, não dá pra ele... Uhum. Pra ele voltar ao normal, porque a dieta vai consumir o tempo dele de estar... De tomar um... Imagina, tem que tomar umas 5, 6 refeições por dia, fora a água pra você se manter hidratado. Então, é o tempo inteiro, quase, indo no banheiro pra fazer xixi. Uhum. Né? Você sabe bem disso, né? Você pode falar mais do que eu, até. Mais respeito. Não, mas é... Eu acho que é todo o processo, assim. O antes, o durante, o depois. Se a gente não tiver apoio, não dá certo. É... Então, por exemplo, na minha autoridade, no meu pré, meus pais estavam aqui comigo, me apoiando. Na internação, toda a galera unida, ali junto, sabe? Eu acho que tem que ter essa harmonia entre as pessoas que estão ali. Não é só o paciente que vai passar por aquilo. O próprio cirurgião também. Tipo, eu acho que tem o sentimento de preocupação no dia antes, sabe? O que vai acontecer. Mas no seu posto operatório, eu não tive preocupação. Foi o dia mais... Não, do meu posto, não. Do meu posto. Mais habitado do... E ótimo. Do quarto. Tendo bala, minha mãe chancou a porta. Ela não chega. Não, e as pessoas, assim, eu sei que é um carinho. Mas, assim, é o momento de ficar quietinha ali, tentar dormir. Não é pra ficar... Porque imagina, chega, conversa, recebe. Com outra pessoa no quarto. Sim. Então, e às vezes, se o quarto tem alguém do lado, isso é chato, né? A pessoa, às vezes, quer dormir, não tem nada a ver com uma necessíria. Ela que receba na casa dela a visita, né? E o pessoal quer dormir. Eu não lembro de nada, tipo... Não, mas não é gente de fora. Não é isso. Não é gente de fora, porque não pode entrar lá pra ver. É. É gente de dentro, assim, conhecer a Dali, querer ir lá dar um oi, um abraço, saber como tá. Ah, mas foi legal. Foi um... Tirar uma selfie com ela inchada, assim, com o rosto inchado. Eu não lembro, cara. A primeira foto... Tadinha! A primeira foto que eu tirei depois que eu acordei, eu não lembro de ter tirado. Não lembro. É o Bruno e a enfermeira lá, assim, comigo. E eu não lembro. Nossa. Caramba, meu. Eu não lembro de nada, assim. Meu acordo do centro cirúrgico, do fós-imediato, não lembro de nada. Caramba, é pesado, assim? Só lembro de acordar no quarto. Não, é o efeito do... Ah, entendi. Do anestésico mesmo. Dá essa amnésia retrógrada, assim. Nossa. Isso faz tempo que eu não passo por isso. Tá bom, achei que era de ter amnésia. Eu já tenho pouco, né? Perdo, né? Medo, né? Mas... Bom, mas tem coisa que acontece. Podia ter, assim, um botão, né? Assim, eu vou esquecer isso daqui, daqui pra trás. Vou começar de novo. Nossa, eu queria isso, cara. Eu queria. Quer dizer, não lembrar é bom, sabe? Às vezes, porque um paciente de ontem, antes de ontem, segunda-feira, fez a ortognática, e ele tirou a cânula do nariz, assim, ele puxou a coisa do... É, tava lá no oxigênio ainda, voltando à recuperação, ele foi e tirou tudo. Mas ele tava santo, tipo... Não, não, tava acabando de acordar da anestesia. Opa! E foi a minha reação dele. Daí eu falei, você lembra o que você fez? Tem uma bagunça lá no pós-operatório. Ele, não lembro o que eu fiz. Meu... Daí eu falei, não, você tirou tudo, desmontou o oxigênio, você tava quase acordando, daí... É, mas não lembro mesmo. Não lembro, então, não é normal não lembrar. O Bruno falou o gelo em mim, eu não lembro de nada disso. Só lembra o lado do quarto. Ainda bem, eu nem queria lembrar. Porque, assim, se alguém for te fazer um mal, tipo, sei lá, te sufocar, apertar sua mão, você vai sentir dor, você vai se defender, você tem reflexo. Você não lembra, só não lembra mesmo. Você não deixa fazer nada errado. Ah, entendi. Entendi. Se alguém vem com uma gestão, assim, você vê, você se afasta, então tem tudo isso, mas você não lembra. Mas depois você não lembra. Não lembra. Às vezes você fala normal, tudo. É, que louco isso. Então, isso é... Eu já lembro que eu vou, assim, no quarto, sentada, plena. Tranquila, já. Com a minha mãe, no meu lado, assim, que foi normal. Volta, né? Não, e às vezes a gente tem que falar pros pais isso, porque o pai, às vezes, acha que o filho chega no quarto e vai estar, tipo, falando, querendo conversar, tá ativo, às vezes a pessoa chega ali, porque a anestesia tem um efeito meio diferente em cada um, né? E às vezes a pessoa chega ali tá conversando tudo, e acontece de não lembrar, e às vezes chega muito sonolento ainda, vai dormir, deita. Sim. Porque o processo da cirurgia, se a gente for levar em conta, é o quê? Imagina, oito horas de jejum antes, então você já não tá bem alimentado ali. Ah, é. Na hora da cirurgia, toma muita medicação pela anestesia. São feitas drogas ali, então muita coisa pra sentir tomando. Drogas, remédios pra dor, inflamatório, muita coisa de uma vez. Sim. Com você em jejum. E depois, não tem como falar que não engole um pouquinho de sangue, assim, um pouquinho a coisa vai. Então, tudo isso vira um rolo de estômago no outro dia. Imagina, né? Então, o paciente às vezes pode ficar enjoado, a gente tem que cuidar de prescrever medicação pra isso, tem que dar remédio pra dor, pra hora que passar a anestesia, ele já tá coberto por um analgésico. Então, tem tudo isso que tem que tentar ali fazer, pra hora que o paciente voltar ao normal, ele tá o mais confortável possível, ali mesmo que tenha um incômodo, porque a cirurgia sempre vai ter algum incômodo que vai sentir ali. Uma dificuldade pra expirar, uma sensação de inchaço no rosto, às vezes uma garganta raspando um pouquinho por causa do tubo da anestesia, então isso sempre vai ter mais anestesia. Não acorda, tá normal, normal de zero, né? Então, o paciente que é um pouco mais sensível, às vezes reclama um pouco mais, o paciente que é mais durão, reclama menos, mas ele tá sentindo alguma coisa ali, mas isso normalmente passa nos primeiros dias ali, é rápido. Caramba! Mas assim, sempre é fácil falar que é pra pessoa, né? A dura é passar pela pessoa, né? Então a cirurgia tem que... Não é fácil falar, não, é tranquilo, é tranquilo depois que passou, mas vai lembra do dia, né? Tem que ter esforço da pessoa. Eu não sou eu pra você, né? Tem que ter a força de vontade bem grande ali pra tudo acontecer. Eu não consigo ensinar, meu... Então isso... E eu acho, Ra, que essa questão de você ajudar, assim, da autoestima, isso não só pra quem tem a fissura, isso pra todo mundo é válido, sabe? É uma coisa que todo mundo tem que se ver melhor do que é, assim, ou tentar se ver do jeito que ele pode ser, sabe? Porque às vezes a pessoa sempre anda pra baixo, não tem vontade, e isso... E a pessoa se gostar de alguma forma, de se ver e aceitar isso bem, isso muda todo o jogo. Muda todo o jogo. É... Muito válido isso, né? Porque... É... Quando eu comecei a falar sobre isso, eu recebia muitas mensagens de meninas que elas queriam um tutorial de como cobrir uma cicatriz, de como corrigir o gosto, enfim. E a real proposta de tudo isso não era isso, né? E nunca foi e não é. Mas sim de poder você aceitar aquela sua cicatriz, do jeito que ela é, é... Mostrar que ela não é um defeito, né? Que aquilo faz parte de você. E é exatamente isso que você disse. E a autoestima, ela é desenvolvida pra todos, né? Precisa ser desenvolvida pra todos. Mas quando se trata de pessoas que têm, né, tal condição, a gente precisa trabalhar e desenvolver ainda mais isso, né? Então... É muito delicado quando a gente fala sobre autoestima, porque dentro de tudo isso que a gente tava falando aqui agora sobre procedimentos cirúrgicos, acho que um ponto que mais afeta entre todos os cissurados é a questão da autoestima. Né? Então... Sim, e eu vejo isso sabe de que forma? Né? A Maria Cecília também sabe disso. A pessoa joga muito assim, não, vou esperar a ortognática pra eu começar a minha faculdade. Sim! Vou esperar a ortognática pra eu procurar um emprego. Exato. Assim, é normal, o que eu vejo de normal. Muita gente, assim, às vezes, quer... Ah, tá tratando e tal. Quer esperar a ortognática pra marcar um casamento. Isso acaba acontecendo. Sim! Pra poder, às vezes, estar na foto de um jeito que ela não quer se ver igual antes de operado. Então, essas coisas, assim... E vai da programação de cada um. Normal. Isso não tem o que falar. Mas eu acho que a pessoa achar que... Tem gente que acha que vai fazer cirurgia e a vida vai mudar, assim, vai ser outra pessoa. É, porque é o que acontece. Pode... É o que eu falo, né? Você pode fazer qualquer cirurgia estética que for. Mas você sempre vai ser um cesturado, né? E aí, as pessoas, elas têm a mania de achar que, por exemplo, se você fizer um preenchimento tal, mudar isso e aquilo, ela já não é mais um cesturado, né? Mas se você não conseguir desenvolver isso de dentro pra fora, sobre você, você pode realizar qualquer procedimento que for. Por qualquer roupa, qualquer maquiagem. Qualquer coisa, mas... Pode operar quinta vezes. De quinta vezes, mas você ainda vai continuar sendo uma pessoa não resolvida. Entende? Então, não é sobre um procedimento estético, é sobre você. Né? Então, é... Isso acaba sendo uma falta de identidade. Quem é você, né? Então, é muito importante a gente desenvolver isso. mas a gente sabe que a fissura não é só essa questão da autoestima. É muito mais embaixo, né? Também. Então, são vários fatores aí que precisar... Eu e a Rai, a gente sempre fala que... Pelo menos eu e ela, a gente tem a mesma visão. Sim. E a gente não tem que ficar fechado dentro do grupo de fissura, sabe? Sim. Tem algumas pessoas que têm mania de falar sobre fissura apenas pra fissurados ou pra família de fissurados. Sim. Mas a gente gosta de expor pro mundo, sabe? E trazer pessoas que não têm fissura e nunca viram pra entender e pra gente se incluir nessas pessoas. Exatamente. Então, por exemplo, esses bate-papos que eu tô fazendo, tô tentando focar e trazer pessoas que são, de certa forma, ligados, que atendem, que trabalham com isso, né? Pra poder... Eu não sei o que é isso. Exatamente. É porque se a gente ficar muito lixado nisso, é o que a gente acabou de falar que agora, a gente vai ficar girando, 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 e acaba eu não sendo trazendo informação, apenas sendo mais um conteúdo, mais um... A mesma coisa, sabe? Então, eu e a Má, a gente tava em um evento, né, Má? Você vai amanhã também lá? E aí, a gente tava em um evento falando sobre que foram convidados por profissionais, né, de estética, enfim. E aí, o que acontece é que, às vezes, a gente enxerga que existe um preconceito, né, Má? O preconceito das pessoas que... Dentro da fissura. Dentro da fissura. Que não conseguem aceitar esses profissionais que querem abraçar a nossa causa. Então, a gente nunca vai negar a informação, nunca vai deixar de falar sobre... Então, qualquer lugar que as pessoas me convidarem pra poder falar sobre a fissura, eu vou estar super aberta. Pode ser em denominações diferentes. mas eu vou estar ali sempre pra poder trazer mais informação. Porque é assim que a gente consegue alcançar e trazer o reconhecimento, né? Vocês são mais velhos, já passaram pelo tratamento ali, estão terminando, né? Você deve falar que tem obrigação, não tem obrigação, mas vocês são inspiração de outras pessoas, tem isso. Sim. Então, com certeza você pensa em tudo que você vai fazer, como você é um exemplo, está exposta ali à sua vida, pra pessoa não querer ser uma coisa que seja ruim, que vai prejudicar ela, né? Eu vejo isso daí. Sim, exatamente. não deixar de ser você, mas tentar falar que tem uma luz no fim do túnel, quem você consegue tratar. Imagina, pra um pai que nasceu com um filho hoje, com a fissura, um nenê, que vê você já terminado, você fala assim, a pessoa, eu quero, eu sei que eu vou conseguir, entendeu? É só questão de tempo, né, mano? É. Tipo, quão longe era a cirurgia ortognástica, né? Quando a gente começou a falar disso, e já estamos aí com sete meses de pós-operatório, então... É. É. É que o pessoal, qual a Maria Cecília, assim, eu devia fazer assim, qualquer... Não sou para eu mesmo. Não, não. Acho que pra ela, você sabe como que ela vai abrir caixinha de perguntas agora no Instagram? Aham. Perguntas menos sobre o nariz. Nossa. Não, muito mais. Não, meu. Quando eu falo assim, ó, do nariz, quando eu fizer, eu conto, assim, quando for a hora, eu vou falar. Eu nem vou postar nada, só vou fazer, sei lá, assim, no Instagram. Será que você consegue? Será? Podia, né? Eu já pensei fazer isso. Já mesmo. E não falo nada, tipo, gravo um monte de stories, daí dá um dia pra um mês, assim, você já chega pronto, já... Eu acho que a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Não, assim, ó, eu acabei... Nossa. No Instagram. Nossa. Vamos ver. Mas, é, eu acho que estar, assim, à frente em falar sobre, também, não é só tudo muito incrível. A gente tem os nossos... Também, às vezes, na Tati, sabe? Na internet, de pessoas que criticam, igual eu falei. Não, eu vejo, eu converso muito com a Maria Cecília disso, assim. Sabe de pessoas que... Não sei de tudo, mas algumas coisas a gente já falou sobre isso também. demais. Por quê? Quando ela falou que ia querer expor todo o pós-operatório da cirurgia, eu falei, dá atenção pros 99 bons e os 1% ruins, você faz que não vê. Os que falaram, ah, eu não vi resultado, eu não vi diferença. É, tem muito. Muito. Então, isso, nossa, e muita coisa de maldade, assim, sabe? É porque as pessoas acham que a gente tá se vitimizando, sabe? É, ai, agora tudo é fissura, tudo, e não é, sabe? A gente tá apenas conversando, né? Agora, mas você fala uma coisa, assim, pensa comigo, quem tem coragem, né? Tanto que a Maria Cecília é corajosa, quem tem coragem de se expor no pós-operatório, de pijama de hospital ali, com todo o edema, com dificuldade pra se alimentar ali, pra aprender a fazer a dieta líquida, ninguém quer, todo mundo quer aparecer como no Instagram? Sim. Todo bonito, num restaurante chique, com uma pessoa do lado legal, então, ninguém quer se mostrar, vamos falar assim, como a gente tá ali na época da cirurgia, frágil ali, numa situação frágil, assim, sua. Sim, sim. Vulnerável. Vulnerável. Ninguém quer aparecer assim. Não. Tanto que se você for em qualquer pós-operatório de hospital, tá lá, proibido tirar foto, pra outras pessoas não saírem, entendeu? Sim. E ela lá com a cara no espelho. É, eu acho muito importante quando a Maria, ela mostra isso, porque as pessoas, quando elas chegam num nível, quando elas terminam o processo de tratamento, por exemplo, eu, tem gente que pergunta pra mim se eu já terminei o tratamento. E tem gente que, às vezes, até fala, nossa, nossa, mas você não tem com a mistura? Enfim, tem essas perguntas, né? E aí, mas, às vezes, eu sinto que é uma pergunta que, que às vezes, ofende, como se, meu, você tá super reabilitada, você não precisa, sabe, mas não vê o que eu realmente passei nem pra chegar até aqui. Sim, sim. Entendeu? Então, foram cirurgias, foram bullying, a questão de autoestima, foram diversas coisas que afetaram a mim. Eu sei, é dia sem sair de casa, sem querer ir pra escola, tem muitas coisas assim. Depressão, então, tudo isso foi difícil pra mim, e eu ainda passo pelo processo de reabilitação. Então, quando a Maria, por exemplo, tiver uma pessoa, ela é uma pessoa estabilizada, mas quando ela terminar o processo de tratamento, as pessoas vão falar, nossa, mas você fez, você nasceu, a professora, mas ninguém viu o que ela, sabe, passou. Então, eu acho muito legal essa trajetória, assim, e de poder incentivar outras pessoas também a mostrar mais esse lado que não é fácil, o lado difícil, porque as pessoas acham que é só fechar a bordo, né, só a cicatriz, e não é isso, né, não é só isso. E hoje, Maria, um pai veio falar comigo, por que que eu não trouxe nenhum pai e mãe pra falar assim, mas você não tem que entrevistar paciente, tem que falar dos pais, os pais é que seguram o rojão, falou meio assim pra mim, né, não, vamos combinar de vir algum pai e mãe, sim. Nossa, muito bom, né, verdade. Minha mãe não, ela vai chorar, eu pensei nela, será que a dona Dava não ela topa, adivinha, ela e seu pai contar assim, ela se empolga. mas você vai ter que vir de novo, você vem com ela? Eu vou ter que vir de novo, tá aqui, aí aproveita. Quer fazer eu, você, ela, o pai e todo mundo. Muito bom isso. Você sabe que Maria Cecília tá com um problema agora, sério, né? O quê? Tá comendo demais. Nossa, meu, quando a gente tava lá em Uberlândia... Agora tá com 40 quilos. Meu Deus. Gente, a Maria come pra caramba. Eu falei, gente, a Maria come, gente do céu. A mãe dela reclama só disso, falou assim, não, ela tá comendo demais, agora não tá dando conta, não pode mais ir por quilo, tem que ir só em rodízio. Mas isso, a gente entende, a gente entende, a gente... Eu vou comer. Ah, mas... Só de me engordar, né Maria? Porque olha... Mas é o que a gente falou na última conversa com ela, eu falei assim, como que você imaginava quando falava assim, que você vai morder certo, se você nunca mordeu, tipo, entendeu isso? Nossa, é meio louco isso. A gente falou isso da última vez, né? Essa, comprar a promessa sem saber o que que é. Ainda é estranho, tipo, eu não sei explicar, mas ainda é estranho. Quando eu vou mais criar alguma coisa mais, sabe? Sério? É estranho ainda. Ah, nunca comia. É estranho. Tipo, eu me agrafei ainda e ninguém tá vindo inteiro, entendeu? Tipo, não deixava de comer as coisas porque eu morria a errar, mas o corpo se agrafe, né? Sim. Só que quando ele tá numa situação que tá em harmonia ali, você tem que se enredar, entendeu? Então, tipo, a minha linha, tipo, eu não sabia pra onde ia, era um perda. Muito. É um dia bem enrolado, assim, né? Foi. Tava um dia ainda. Nossa, um ciclo novo, né? E agora você tá se adaptando melhor. Legal, né? Ah, agora tem que ir pra frente, é um... O maior trabalho que deu cirurgia fazer e tudo, é... Mas ficou muito bom, falei pra lá, nossa, que incrível. Demais. Estamos caminhando aí. Tem algumas coisas no aparelho pra fazer, porque agora tudo é assim, né? Não é assim na vida? Você não namora, daí fala, quando você vai casar? Daí você casa, quando vai ter filho? Nossa, mas... É o exemplo da Maria Cecília, né? eu... Eu... O meu fósforo é baseado em... Assim, eu tava... Eu fui viajar em Júlio, pra Minas, e aí lá, a minha primeira pizza é fósforo. Aí eu, nossa, minha primeira pizza é fósforo. você gravou isso. Aí depois, o meu primeiro leite é fósforo. E aí foi um brilhinho, eu acho, aí gravei. Aí esse mês foi, a minha primeira carne, churrasco, pós-organidade, falei. Mas é assim, porque... um dia por mês. Nossa, mas é muito legal, porque assim, é pequenas coisas que muita gente não dá importância, não sabe disso, mas que pra gente é uma coisa que... É uma conquista, né? A gente escuta de tudo, assim, né? Mas essa semana passada, o paciente falou assim, meu sonho sabe qual que é? Conseguir encher uma bexiga. Ah, nossa. E você fala assim, pra que quer encher uma bexiga? Mas só sabe, só quer quem não consegue. Quem consegue não dá valor, às vezes, pra o que tem. Muitas coisas na vida é dessa forma. Então, porque tem a comunicação da boca com o nariz, ele até consegue encher, mas ele falou que tem que pôr a bexiga na boca, tampar o nariz de um lado, do lado da fissura e daí empurrar. E é bem difícil, imagina. É uma coisa simples que muitas pessoas conseguem fazer e a dificuldade dele é essa, entendeu? Mas já fez a cirurgia, fechamos a fissura lá, agora esperar que ele passar, que ele levar uma bexiga no fotoperatório. Vamos tentar, a gente ia ver se ele consegue. Mas você entende, cada um tem isso, não vou falar que é menor ou maior, cada um tem a sua vontade. Sim, não dá pra dizer o que... É que dar magali é comer, né? Não tem jeito, né? Não tem, não vai mudar, né? Nossa, no off break, lá toda vez que o Zé me viu, tava com um prato de comida diferente. Eu olhei, na maior necessidade, já comeu um bolo, ela começou a pegar de dois. Eu comi o meu, o chingue, e o meu, eu comi o bolo. a mulher é doido. Pô, mas não era um rodízio, era um congresso. Entendeu? Você entendeu o local? Não era? Sabe igual você ia na casa... São conquistas. É, conquistas. E eu disse que a Thor, ela só assim, é que eu falo, né? Eu já brinco com ela. Daí no outro dia, eu vi ela com duas fatias de bolo, já uma em cima da outra, e já virou pedreiro, já tá... Sabe o que vai acontecer? Se começar todo mundo virar igual você, vão começar a limitar, vão pegar, vai pôr um servidor, sabe? A pessoa vai, quer uma coxinha, põe uma coxinha lá no prato. É igual no bolo e rio, quer a tia e põe a fruta e rio. É você que escolhe, né? A quantidade é... É legal. Não, mas é brincadeira, pra quem escuta isso daqui, a gente fala com o maior carinho, a gente se vê todo dia, né? E esse... Não, mas é linchinho. Essa brincadeira interna aí, é... É muito legal. Acontece sempre ali. Ai, que bom. E de que ela não aparece assim, cadê ela, que eu não vejo hoje? Nossa, sempre falta, né? Costuma, né? Não vai poder mais ir embora. Não. Né? Nossa, marido. É virar barulhento. E hoje, ele não vai, aí, ele não vai, ah, é óbvio, né? É só a marinha. Né? Por que que ela ainda olhou, né? Tipo... Não, eu tava esperando você chegar e avisar, a hora que você já tá aqui e tudo, eu falei assim, vou avisar a Maria Cecília, né? Ela mandou mensagem. É, então, daí eu falei, não, aí o hoje tá certo. Por que? Ela falou assim, dia 29 na quinta. Eu falei? É, lembra que eu falei assim, mas é quarta ou é quinta? Daí eu falei assim, não, tal dia é quarta, tal dia é quinta, não é o... Eu só tô enrolada, né? Eu falei assim, não, é quarta, daí quarta é vinte e nove, não, então é quarta... Era o dia vinte e nove, isso. Não, é quinta é vinte e nove, não, então é vinte e nove, é o dia, então é quarta-feira, não é quinta-feira, um rolo danado que virou isso daí. Vai saber. Ai, meu Deus do céu. Mas daí, e agora, o nosso projeto sempre é o quê? Como continuar tudo isso? Não deixar a bola cair, conseguir ter energia pra poder manter isso. Você, acho que a sua visibilidade na TV, eu falei brincando isso, mas eu tenho o maior orgulho de você ter feito, né? Eu falei pra você, aproveita o máximo que você conseguir. Ah, tanto de contato, de conhecer gente nova, de expor as suas ideias igual você falou, então isso sempre é válido, sempre é válido, de uma forma correta, né? num lugar legal. Acho que você conheceu uma mulher super famosa, imagina te gerar uma foto com a Ana Hickman, que legal, que deve ser conhecer ali do lado. Mas, isso te deu força, e pra gente continuar isso agora, assim, não parar, como que você acha que a gente pode fazer ou empolgar outras pessoas aí, tá? Ah, Zé, é, eu falo aqui assim, às vezes, né, nem sempre às vezes eu quero falar sobre fissura, né? Porque eu tenho ali o meu perfil, que eu... E o seu trabalho também, né? Eu trabalho, eu sou uma pessoa que eu tenho fissura, mas eu tenho o meu trabalho, eu tenho uma vida por trás de tudo isso, né? Então, às vezes, falar sobre fissura o tempo todo, às vezes, pra mim, é um pouco, sabe, às vezes eu quero um... mas eu acho que o que me faz mover realmente pra não deixar a bola cair é realmente poder trazer essa visibilidade, sabe? Pra que as pessoas entendam mais sobre e entendam que não é fácil, sabe? a gente estar sempre à frente, mas, assim, às vezes, é um pouco cansativo demais falar. O tempo todo, né? O tempo todo. Eu acho que a missão é falar até que as pessoas realmente entendam o que é assessora, até que as pessoas parem de questionar o que, né, o que é isso na sua boca, o, né... O que aconteceu com você, né? você caiu, sabe? Pra que as pessoas não tenham esse conhecimento. mas, é... Eu não fico o tempo todo falando sobre assessora. Eu aproveito cada oportunidade que eu tenho, aonde eu tô, em qualquer lugar, de poder falar sobre, mas de uma forma muito sutil ao mesmo tempo. Que seja leve o passar disso daí. Que seja leve, sabe? Pra que não seja uma coisa tão agressiva demais e que as pessoas entendam de uma forma muito nítida e não difícil de entender, sabe? A Maria Cecília continua com isso, né? Ela sempre fica indo e vindo no tratamento. É coisa que ela aprende ali ou que ela tá explicando, assim. Isso é legal que sempre tem a pessoa que vai que vê e que aprende com você ali, né? Eu e a Maria tem uma coisa muito diferente, assim, né? A Maria, ela sempre tá ali, por exemplo... Eu acho que a Maria, ela é muito mais presente do que eu nas redes sociais, né? Ela tá ali num TikTok. Eu não consigo me adaptar a essa plataforma, mas eu acho muito legal isso. Então, eu tento passar essa mensagem através de um texto, de comunicações. Então, por exemplo, ah, eu estive há pouco tempo agora na revista, na revista Vol, né? Mas eu tive ali uma troca ali antes, né? De network, de falar sobre a causa da fissura, né? Então... Isso gerou serviço, gerou trabalho, né? Sim, de poder trazer essa diversidade. Então, eu falo muito que a diversidade, né? Sobre diversidade, inclusão, representatividade... Diversidade não é sobre você ser mais um, mas é de você ter uma possibilidade de você falar de um futuro, né? Então, em que futuro é esse? Se a gente for falar de futuro, futuro, não tem como a gente falar de futuro sem diversidade. Porque hoje, tudo, a gente tem que agregar vários pontos de vista, de várias opiniões, de várias razões, de linhas, de corpos. E isso é o mundo diverso, o futuro. Então, isso é diversidade. Então, isso que me move em poder falar ainda mais sobre a fissura, para que a bola não caia por pensando no futuro, né? E que eu não seja mais uma, mas que a marinha não seja mais uma, mas que a gente possa ser o futuro. Para que outras gerações cheguem aí e vejam a gente como referência, sabe? Porque a gente tem o privilégio de estar no estado de São Paulo, de certa forma, porque o Centrinho começou aqui e é muito mais fácil para os pacientes aqui perto estarem por aqui, né? Do que os pacientes de outros estados. Mas em vários lugares ainda tem deficiência de achar, por exemplo, um simples tratamento dentário para o paciente que tem fissura, às vezes é difícil, porque a pessoa olha a fissura e fala assim, ah, não consigo te atender. Mas é uma restauração que pode ser do dente de qualquer pessoa que faria em qualquer lugar, mas é porque ele tem a fissura e o dente para tratar, o dentista às vezes não trata o dente. Exato. Então ainda tem isso e não era nada demais, era um procedimento normal. É muito difícil quando você tem profissionais, eu não gosto nem de falar com a palavra, profissionais que não são capacitados, enfim, para atender... ainda falta a gente para ajudar. Para entender essa demanda de pacientes, porque eu já tive atrasos no meu tratamento por passar no dentista da minha cidade e fazer um procedimento totalmente ao contrário do que era. E isso me atrasou super, né? Então, é muito complicado quando ainda existe essa falta de profissionais para atender e ainda nem saber o que é a assessorância. porque assim, por exemplo, hoje a gente tem protocolo das coisas, então é mais fácil de orientar quem é de fora. Então eu sei, mais ou menos na época do que tem que fazer, já tem uma noção do que acontece, quando tem que acontecer o enxerto, quando tem que trocar o dente. Então é coisa assim, quando vai orientar pais que não estão aqui todo dia, mas que estão de longe, a gente consegue fazer isso de alguma forma. Às vezes conversar com o dentista até, né? Isso é bom para quem está procurando uma ajuda. Porque tem profissional que tem boa vontade de ajudar e às vezes só não sabe, só nunca teve acesso a algum paciente no consultório, porque igual você falou, se você não vê, imagina às vezes no consultório de dentista. Não vai bater lá do nada às vezes alguém, né? Tem que... Não é todo dia que vai entrar um paciente com fissura, por mais que tenha humilhares aí. Tem isso também. Pode ser que você tenha um consultório, se torne uma dentista, você não, você vai ter paciente com fissura, com certeza que vai lá. Mas pode ser que você tenha um consultório em alguma cidade que esteja vendo a gente que nunca vai entrar um paciente lá com fissura. Pode ser que ele passe uma vida sem atender, sem precisar atender. Sim. É muito relaxante, né? Mas eu falo assim, mas se você quer atender ou é um especialista em algumas coisas, você tem que saber o que fazer se for fazer um paciente com fissura, um tratamento. Exato. se você é especialista em ortodontia, pode ser que você precise atender o paciente ou fazer um aparelho. Como o paciente sem fissura, no paciente com fissura. Transpor isso daí. É. Vai ter as suas particularidades, mas ainda falta muito, porque tem muita mãe, muitos pais, né? Quando eu falo mãe, são os pais que têm dificuldade demais nas cidades de achar alguém para fazer qualquer coisa. Sim. É. E dentista em todo lugar, hein? Em todo lugar. Em todo lugar. Tem muito. Esses dias eu dei uma palestra em uma cidade aí, e aí era numa semana anêmica e tal, e aí o professor, no final, ele falou pra mim que ele recebeu um paciente com fissura pra fazer preparo de ortod, e ortod, ele era boco, e ele não fez, porque ele não tava seguro de fazer uma ortodontia que é um paciente com fissura, e ele não sabia pra onde ameaçar. Tipo, e tem ali perto, tem pra onde ameaçar, só que não tem a informação básica. Tipo, o que eu faço com esse paciente? É, eu acho que o mínimo é o que deveria saber, né? O que eu faço com ele? Tipo, pra onde eu mando, sabe? Ou por... Sabe? Não tinha alguém pra orientar, né? Você tem apresentado o seu caso? Sim. Tem? Tem usado o seu caso de aula, assim? Não, tipo, não começo, meio e fim, eu mostro no final, assim. Mas a hora que eu tenho as fotos de quando eu era bebê, eu acho que eu vou... Não é, não é? Ou mostrar como se fosse alguém, daí a pessoa mora no meio ali, que já dá pra ver que parece um pouco, né? Sim, mas eu fiz isso na última aula com o prêmio com os ortois. E aí eu perguntava pra eles, e vocês vêm aqui de experiência? Ah, fundamento de terço médio, essas coisas, É, é bom isso. É, a maior você vai ter que trocar o caso, né? Porque não vai ficar uma aula muito repetitiva, né? Não tem só eu, né? Mas o... Mas é legal isso daí. Sim, sim. Eu já vi a ortodontista que operou, que já fez isso daí. Imagina, você tá dando a aula, a pessoa vai ver, nossa, era você. com a mudança. Verdade. É uma propaganda enorme, né? É impressionante. Pro trabalho, tanto de quem operou e de quem fez a parte da ortodontia. Isso é muito bacana. Isso é legal, sim. E o... O que vai ser amanhã? O que você vai dar aula aqui pra fazer? Amanhã a gente vai ter um congresso da Smile Train, e junto com a Aliança, né? Vamos falar sobre diversos... É internacional esse encontro, né? Isso, é internacional. E aí amanhã vai ter minha participação, vou falar sobre a importância de profissionais... Nada a ver com maquiagem. Não. Assim, eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Sabe por que eu sempre falo maquiagem e eu dou risada? Você vai entender o porquê, mas tem que ter YouTube antigo. Um vídeo de uma menininha que vai se maquiar, ela faz uns olhos tudo errados. Daqui, toda vez... Eu via com a minha filha pequena e dá um risado. Toda vez que eu falo maquiagem, eu lembro do vídeo da menina. Mas toda vez, assim, ó... Que legal. E ela vai filmando, ela se maquiando e fazendo... Porque daí ficam os olhos, tipo um panda, assim... É, porque a menininha passando batom na boca e mais na pele do que no lábio. O porro. Toda vez que eu falo maquiagem, não é de você. Eu rio disso daí, eu lembro... Que legal. Bizarro, né? Mas ou então, eu tava falando, desculpa, vai dar uma palestra amanhã nesse encontro? Isso aí, falando sobre a importância de profissionais, né? Um congresso que a gente vai falar sobre não só em questão da fessura, mas sobre outras necessidades. E... E eu vou estar lá pra poder contar um pouquinho da minha história sobre a minha perfeita time de vida, referente a tudo isso. É quase um... Não é uma aula, é quase um testemunho, assim, de vida, né? É, isso. Contar a sua história um pouco, né? Eu vou falar como uma paciente pra poder mostrar essa trajetória. Entendi. É, mas acho que quem vê tira isso. Qualquer pessoa que assistiu, qualquer história de qualquer pessoa que conseguiu chegar na idade adulta ou que teve que tratar, isso é... Sempre tem o seu... O seu lado positivo de pegar e de buscar. Sim. Não cometer algum erro que você vai contar ou coisa que você passou que não gostasse. Por exemplo, eu sei que coisas que te deixaram forte poderiam ter machucado tanto, às vezes, talvez, numa época, se você tivesse um outro jeito, às vezes a gente não sabe lidar, né? Sim. A gente aprende todo dia, né? Todo dia? Assim, a gente... As pessoas, elas olham muito pra mim hoje, mas não é sempre que eu estou bem. Não é sempre que... É que você é famosa, você está famosa, então... Não, não... Você anda na rua, as pessoas querem tirar foto, é diferente. Não, mas assim, falando disso, sim... Olha que é fácil ver hoje, né? É. É mais fácil ver hoje, né? Depois disso, né? É, entendeu? Não, mas assim, eu falo que até hoje, às vezes, eu tenho os meus momentos, assim, de tristeza, tenho os momentos que, às vezes, eu não estou com uma autoestima legal, sabe? Mas eu entendo... Eu penso no propósito de vida que eu tenho pra mim, né? Qual é o meu propósito de vida, sabe? Eu preciso realmente sentir isso, então... Mas não é sempre que eu estou... É, sempre A, Raíza, Bernardo, A, eu sempre... A gente tem o nosso também, não sei você, Maria, mas eu tenho... Passou um negócio comigo, hoje eu fui no lugar segunda, terça e quarta, fui três dias seguidos. Daí, hoje eu cheguei... Hoje foi o terceiro dia, cheguei e ela falou assim, ó, parabéns. Eu falei, por quê? Falei, porque todo dia que você está com a cara brava, amarrada, e pra ser assim, mal-humorado, com essa constância, tem que ser muito bom. Nossa. Porque assim, você tem um dia, ah, eu estou cansado, hoje eu não queria estar aqui, e isso, às vezes acontece. Sim. Agora, todo dia, a pessoa tem que ser boa, hein? A pessoa tem que ser forte, pra estar todo dia com a cara amarrada. Eu falei, para, ela não entendeu, mas não, não estou assim não. Eu falei assim, não, todo dia que eu venho aqui eu falo oi, você não responde. Nossa. Daí eu falei, não, não dá certo não. Eu tenho que não transferir isso pra outras pessoas, mesmo quando eu não estou bem, sabe? Assim, não ser tóxico também, mas não transmitir isso, sabe? E é... Poder responder com a educação, falar e sorrir, mas no fundo, no fundo, a gente, né? Mas eu acho que quando a gente consegue transmitir, você acaba transmitindo uma energia muito ruim. É que às vezes não tem jeito, né? Acontece comigo também, é... Eu adoro o que eu faço, adoro estar no hospital, adoro estar aqui no consultório, mas assim, tem dia que você está cansado, tem dia que demora pra acabar, tem dia que é cumprido, assim, então, mas assim, tem que agradecer de poder estar fazendo isso também. Sim. Tem dia que você está com pressa, alguém te para, quer conversar, quer tirar foto, quer fazer uma pergunta, e isso faz parte, é uma escolha sua. É, exatamente. Por exemplo, da outra vez, né? Hoje passou, não vou expor isso de novo, né? Que eu falei que a Maria Cecília estava meio cansada de algumas coisas, eu falei assim, mas não pode, não dá, não pode existir, assim, veio até aqui já, sabe? Não tem, a gente não pode ter essa opção. Exatamente. É. Sabe? A gente não pode deixar as pessoas verem problema. Eu acho que quanto mais a gente aparece, mais, mais as pessoas, elas vão querer questionar. sabe aquele negócio do apelido, quando você põe o apelido e você não gosta, daí todo mundo te chama e você acha ruim, quanto mais bravo você fica, mais vão falar. Exatamente. Deixa falar. Não vai. É, não vale a pena nem, assim, olhar para isso, sabe? Mas entender que existe um propósito maior que tudo isso. Tipo, eu já passei isso que a Maria Cecília está fazendo hoje, da residência, de ter formado, agora está no mestrado que ela está adiantada, né? Mas o... Cala. Ela está adiantada nos estudos aí, mas, por exemplo, isso, quando a gente começa, parece tão longe para acabar, assim, quando será que eu vou trabalhar, quando que eu vou ter minha renda, quando que eu vou fazer alguma coisa, e você não acreditar todo dia, mesmo que às vezes você vai mal numa prova, ou queria saber uma coisa, você não consegue ser bom ainda, porque você tem que estudar, tem que treinar, então isso, você tem que todo dia acordar de novo, tentar e tentar melhorar um pouquinho, um pouquinho, que você vê, melhorou 1%, 10%. Semana passada, até eu tive uma crise assim sozinha, né? E até mudei a hora chorando para minha mãe e tudo, mas acho que é normal cada um passar por esse processo, sabe? E aí, beleza, deu essa crise em mim, passou, minha mãe me ajudou, e aí, dia 27, e é dois dias atrás, fez oito anos que eu me formei no ensino médio. E aí, eu olhei aquilo e falei, cara, oito anos que eu me formei no ensino médio, meu maior sonho era tal, e eu tô agora, tipo, e eu tô reclamando, gente. Não, você não perdeu um ano, você fez tudo seguido, assim, tudo encaixado. ele estar onde eu estou hoje e eu tô reclamando, não, peraí, é um coisa errada. Exato. E aí, eu voltei, sabe? Vamos pra cima. acho que é, tipo, renovar nossos cursos. Exato. Mas quando eu tava nessa fase de estudar, já formado, sem trabalhar, é difícil, porque assim, você fala, pô, não aguento mais não ter dinheiro, aquele dinheiro contado, sabe? Isso, eu falo isso, mas a minha mãe falou, cara, você já fez uma faculdade, você fez uma residência, você tá terminando o mestrado com 25 anos, tipo, sabe? Cara, maravilhosa, eu acho que a gente sempre se cobra muito demais. Você vai fazer mestrado depois dos 40, tá vendo? Gente, eu tenho essa mania de me cobrar muito, assim, mas assim, e o engraçado é que as pessoas já olham diferente, cara, nossa, comendo é maravilhosa, eu mesma tenho uma admiração eterna, assim, pela Maria, mas, às vezes a gente acha que a gente não é tudo isso, né? Não, é tudo isso. É, às vezes eu falo, a gente mesmo não sou tudo isso, não sou, mas as pessoas, elas te veem como referência, elas veem que você, sabe? Então, é legal, porque você começa a se enxergar como as pessoas veem você, né? E isso te dá ânimo pra você continuar a falar mais sobre, pra te, a nossa dor não seja a nossa bandeira, sabe? Mas, assim, a gente viva por algo ainda maior. Não, podia acabar agora, Essa frase de efeito no final. Nossa! Podia ser a última frase de tudo, assim, apaga a luz, vamos embora. Muito legal isso. Sim, valeu mesmo. E a gente tenta, você imagina assim, né? Porque eu tenho meu lado de atender no hospital, a gente faz um serviço pelo SUS ali, eu tenho um lado que eu tento orientar quem eu posto pelo Instagram e tem um lado daqui que é onde eu trabalho também, né? Só que o consultório é mantido por quem paga pra estar aqui, né? E é bem difícil, porque tem gente que a gente atende que às vezes não tem o registro no hospital, não tem a condição de fazer aqui e a gente às vezes não tem pra onde encaminhar, entendeu? Sim. Esse é o problema ainda de conseguir que essas pessoas tenham esse acesso. Sim. É muito mais de baixo, né? E as pessoas que estão em extremos lugares longe demais que não tem esse acesso, né? Porque a fissura vai nascer com quem é milionário e com quem às vezes não tem uma escova de dente em casa pra escovar o dente. Exatamente. É isso, não tem essa escolha, não tem uma preleção de acontecer aqui ou ali, então não tem branco, não tem negro, não tem nada. A fissura ela nasce e pronto, tá adquirida ali, né? Já vem pronto com o bebê. Então a gente tem que lembrar disso daí, que ele não escolhe, assim, ó. E um paciente falou um negócio muito bonito pra mim esses dias, que foi o quê? Ele falou assim, quando você vê alguém com fissura, olha que carinho que ele falou, quando você vê na escola, seu filho souber que tem alguém com fissura na sala dele, fala que o menino com fissura é igual aos outros, fala que ele também é inteligente, que ele também tem sentimento, e pra seu filho não chegar e pôr apelido, tentar ser amigo dele, então falou uma coisa assim, tipo, o que é verdade, noicru, assim. É, eu acho, e isso é muito importante, porque eu sofri muito na escola, no ensino médio, onde as pessoas, eu acho que era um lugar que deveria ser diferente, né? Mas acho que no ensino médio todo mundo sofre, sabia? Sim! É uma fase, assim, todo mundo sofre. É horrível, sabe? Assim, pra todos os adolescentes, assim, sendo ou não, a fissura, eu acho que é a fase mais difícil da vida. A adolescência é a fase mais difícil. Uma operação onde você quer se incluir ali no meio da rodinha de um colega. É, você tem que lembrar que tem uma filha de 13, né? Então, é esse o... Sim! Entendeu? Então, é difícil, assim, essa fase. E aí, essa é a fase onde eu acho que nas escolas também deveriam falar muito sobre essa questão da saúde mental, né? Da criança, de adolescência, né? E as escolas também têm esse entendimento de várias pautas que precisam ser trabalhadas referente à futura, deficiências, né? De poder realmente trabalhar essa inclusão pra que... No geral, né? No geral. Ou pra essa discriminação, o preconceito, né? Porque é muito difícil. É muito difícil mesmo. É, o quanto eu digo é que tem crianças que são maldosas, sabe? Então, então, acho que no resumo, né? A nossa missão de continuar, acho que muito mais de vocês aí também continuar ajudando, né? Acho que todo mundo se espelha em vocês como paciente. Eu espero poder ajudar várias pessoas ainda. É claro que todo mundo passa na minha vida e a gente tem que deixar não sair pra continuar tendo esse contato. Porque depois termina que é o legal, entendeu? Muito bom. Você contar a história, você falar assim, ah, lembra aquele dia, lembra quando a gente fez? Isso é o legal. E assim, vou falar de um caso que é conhecido, da Maria Cecília. Conheci ela, a gente virou amigo e parceiro de trabalho, conheço os pais, então, a família aumenta quando... Lembra quando você ia lá no consultório pra ele passar e ia? Nossa. Não, então, tudo isso a gente vai lembrar pra sempre, sabe? Todo paciente tem uma marquinha. Sim. Então, acho que todo mundo que vocês puderem ajudar também vai ser esse espacinho ali que vocês ganham com outras pessoas. E pessoas como você também, né? Acho muito incrível. Primeira vez que eu vim o Zé foi... Não, na verdade, desde criança, né? Mas aí eu... Vai falar que eu tô velho pra caramba, já começou. E eu já achava super incrível, né? E aí, depois que eu comecei a ver o Instagram e tal, ver essa conexão, né? Com os pacientes, né? Então, eu achei muito legal essa aproximação de ver o quanto as pessoas admiram você por realmente abraçar, né? porque existem muitos profissionais que apenas são profissionais, né? Mas, às vezes, não são humanos. E você tem isso, você é humano, você abraça, você consolida e é muito bom isso, a gente poder sentir isso, né? O quanto que um profissional faz aquilo por amor, né? Porque quando a gente vai em algum consultório onde não se tem profissionais e não entende, sobre a gente se sente sozinho, né? Cara, tipo, meu, será que eu vou ser bem atendida? Será que... E é muito importante ter pessoas assim como você. Muito obrigado. Ah, obrigado, obrigado, meu, obrigado. Obrigado demais. Foi uma conversa maravilhosa de estar aqui com uma alfa, com um velho. Com certeza. E esses dias, eu aprendi uma apreensão sobre prosperidade e eu tinha uma visão muito errada sobre prosperar na vida e achava era só sobre dinheiro, mas na verdade não é. É isso, a gente está fazendo isso que o Zé faz, sabe? E é... Crescer na vida, mas não apenas com dinheiro, levando pessoas junto com você, o seu propósito, sabe? Exato. Então, você vai ser um bem próspero a partir do momento que você consegue ajudar as pessoas com aquilo que você tem, sabe? E a riqueza não é só sobre dinheiro, é sobre... transbordar no outro, entendeu? Exatamente. Eu acho muito bonito tudo isso. E a gente estar sempre unido também, né? Não trabalhar sozinho, eu acho que é muito importante isso também. Eu acho que você falou muito legal de prosperidade, porque quando tem gente que pergunta, ai Raida, você ganha dinheiro fazendo isso? Gente, não. Não, é o contrário, é o gasto, né? Eu faço isso por amor, porque é sobre quem eu sou, é sobre a minha identidade, sobre a minha história, é de poder ver o futuro melhor, de... Sabe? E a gente faz sem querer receber algo em troca. Fala se eu gasto dinheiro pra estar nos lugares, né? Entendeu? É, mas assim, a gente faz com muito amor, com gratidão, né? Enfim. Então, acho que é o propósito de vida que faz a gente querer falar sobre isso sem querer ter algo em troca, né? Tá, e vocês venham sempre, Venham, voltem sempre, né? Quando quiser, né? Mas... Como que fala quando é toda entrevista fixa, né? Toda vez fala que é uma pessoa, né? Essa é uma feita. Vamos ver se isso dá certo, tá bom? Vamos ver se isso dá certo, se é um projeto... Ah, Deus te abençoe mais uma vez. pela visita aqui. Eu amei. Tá bom? Sei que o seu tempo é sempre muito corrido, sua vida também lá, não é perto da gente, mas tão perto sempre no coração. Muito obrigada. Quando você quiser vir aqui para gravar qualquer coisa, para mandar uma mensagem para alguém, então a disposição é sua também. Obrigada, obrigada. E se você viu a nossa conversa até aqui, por favor, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe com quem você acha que vai ser útil essa conversa, acho que teve aqui uma palavra muito rica sobre a questão de superação, sobre a questão de crescer na vida de uma forma correta, acho que é uma conversa entre amigos aqui, mas se você precisa disso e precisa melhorar nesse lado, com certeza você vai tirar o máximo de proveito dessa conversa. Então, ajuda a gente a compartilhar essas ideias, ajuda isso a prosperar para outras pessoas, tá bom? espero vocês no nosso próximo bate-papo e agradecendo aqui os nossos apoiadores, gostaram do chá, né? Amei, muito bom, todo muito bom. Já tinha tomado, já tinha tomado, esse é novo, esse é novo, esse é o chá, mandou esses dias. E também a Goiola Padaria e a Dental Brasil, muito obrigado mais uma vez por acreditar na nossa ideia. Até a próxima. ooooh, muito legal. Tchau. 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 Tchau, tchau.